Miss Fisic Miss Fisic Miss Fisic Será? Não sei. Tá meio colado. É, você entende o que eu quero falar? Essa parte, é, ali, ó. Você consegue baixar mais o oblíquo ali pra ficar mais visível o oblíquo. O do Diogo subiu demais. Mas aí deu uma sobrada, né? Dá pra ver que tá... É. O short. Atrás, né? Ele pode subir atrás e baixar na frente. Comeu o fraldinho, deu uma sobrada. O Vitinho manteve, hein? É, ele manteve bem. Tá bem, tá muito bem. Manteve ou melhorou, né? Não sei, né? É difícil falar. Só pôndo do lado as fotos é absurdo. As pernas dele é muito boa, né? Você achou que o Cory Morris é o cara que tá na disputa ali com o Vitinho, né? É, a de costas, ele é muito bom. Ó, essa abermuda tá legal, né? Mas o bracinho não é muito grande? É, é desproporcional com relação ao tronco dele, né? A gente tava comentando aqui, Caruso, o Ed, né, comentou que ele fica muito de lado pra um cara que tem uma cintura muito fina. Sim, ele podia explorar um pouco mais, né? Pra ele parecer mais largo. Pra ficar mais largo, né? É porque, como eu falei, ele tem uma cintura fina. De frente ele tem uma cintura fina, então não tem porquê. Só o braço que eu acho que é muito grande. Ó lá, já pediu pro Cory. Ó, o Cory já foi pro meio. Botar o Diogo ali também. Ó lá, a cintura dele é negativa, pô. Sim. Pediu pro Vitor trocar também. Samurai. Eu vou trocar o... Ó, eles nem tão confrontando o Diogo ali, velho. Eles já decidiram. Pronto, já chamaram o Diogo agora? Não, eu acho que eles só tão tentando... Ah, agora voltaram. Chamaram o Diogo. É, eu achei que eles estavam só vendo ali quem era o segundo pra baixo. O Cory tinha que virar um pouco mais mesmo, pô. É, ele tá muito lateralizado. Muito, pô. Pô, mas o Vitinho tinha que estar do lado ali, né? Ah. Trocou o Samurai com o primo. É, o Samurai tá muito bem. Muito bem. Assim, condição, acho que é a melhor aí do palco. É. Ele só não tem a estrutura dos outros. Falta a dorsal. O Diogo não voltou igual o prévio, hein? É, eu achei também que deu uma leve embaçada, digamos assim. É tanto, ó, se você olhar as doçais do Vitor, que eu acredito que tenha melhorado o físico dele das prévias pra agora, você vê uma diferença. Mas aí o Stefan não era de fazer muita manipulação de prévias e finais, eu lembro. O Stefan tava comentando na live aí, a gente não tá nem... É, ele falou, não, keep, keep doing. Mas ainda assim ele é muito imponente, né? Keep eating. Fisco muito bom. Quando é número par, assim, normalmente o primeiro eu fico em terceiro ou eles colocam em quarto? Quando é número par de atleta no palco, na posição. Ah, tá. É... Ó, no meio aí tá o Corey Morris e o Diogo, né? Não dá pra saber se é o Diogo ou o Corey. Às vezes eles colocam na terceira, às vezes no quarto. Exato, às vezes colocam do lado de esquerda, às vezes colocam do direito. Mas parece, aparente... Pô, é porque assim, ó, o Diogo saiu nas prévias na posição que o Corey Morris tá agora. E agora, inverteram. Então o Vitinho saiu no top 3, então, segundo essa chamada. Isso, segundo essa chamada aí. É meio que já é certo dele ser o top 3, né? Um top 3. Estão disputando ali o... O Vitinho já é certo do top 3? É, parece isso. Só que aconteceu parecido com o Arnold de Ohio. O Vini e o Diogo saíram numa determinada posição e nas finais eles inverteram e aí o Diogo venceu. Mas aí... O Vitinho tá na mesma posição que ele ficou no Arnold de Ohio. Exato. Por essa posição ele é terceiro. Tá. E aí tá entre o Corey Morris e o Diogo, eu acredito que o Diogo vence. A não ser que eles tenham levado em consideração algum tipo de diferença entre prévias e finais, eu acho difícil. Porque o próprio Tamer falou que eles não... Que as prévias é o que realmente define. Só na Open, né? É. A não ser que, pô, seja... O cara traga, né? É, exato. Se o cara realmente traga algo muito diferente. Top 3, vamos ver. Dependendo de quem seja o terceiro aí, a gente tem a certeza de quem é o campeão. Vitor Chaves. Ah, Vitor Chaves. Assim, na minha opinião, o Vitor Chaves merecia ficar em segundo. Também acho. No lugar do Corey Morris ali. Pra mim era pro Vitor Chaves se confrontar com o Diogo. E assim, aquilo que você falou, a questão da pose dele, o samurai poderia ter ficado na frente dele por isso. Também acho. Também acho. Por causa da pose. Na minha opinião, também acho. Pra mim, o Corey Morris deveria ficar em quarto. Ah, então. Não dá pra avaliar o cara. O cara fica de perfil. A avaliação que foi feita ali foi só de costas, né? É. Agora, assim, a gente tem a dúvida do Corey Morris e do Diogo, mas acho que não tem como o Diogo perder aí, não. Vamos ver, né? É. Eles gostam do Corey Morris. Inclusive, ele ganhou do Ryan Terry no mesmo ano que o Ryan Terry ganhou o Olympia. É sacanagem, hein, mano? Se der, se der pro... O Morris. O Morris é sacanagem, mano. É, eu também acho que não faz sentido, não. O último segundo, vamos. Diogo, puta que pariu. Tá zoando. Não, é sério? Pelo amor de Deus, velho. O cara saiu de quinto do raio pra campeão do Arnold? Não, 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 não. Bom, eu acho que... Pensa no lado positivo. O Diogo vai ficar engasgado com isso daí, viu, cara? Não, vai, mas assim... Puta que pariu. Tem que pensar no lado positivo, mano. Já é. Isso aí, filho. É, não tem o que fazer, né? Mas eu não entendi. Eu realmente não entendi. Eu falei que a Mendes é... É, eu imaginei isso aí. Eu nem fico surpreso. Mendes é volátil, bô. Eu nem fico surpreso. Como assim? Ele tava com a cara... Ele não esperava isso. E ninguém esperava. Pro Corey ainda? Pro Victor? Se fosse o Vitinho, pá, é. Agora eu vou falar que ele voltou mal das praias pra final. e desistificar isso. Então... Aí num campeonato fala que não avalia. E o Phil Heath? Aí no... Aí no outro campeonato avalia as finais, né? Chamaram o homem, hein? Mano... Phil Heath pra permear a mente. Realmente eu fiquei sem... Sem entender agora. O antebraço do Phil. É, o Phil tem um antebraço absurdo. Não, ele deve estar aturado, pá. Desculpa. Ele ficou atrás do Diogo no Olímpia já. Cara, sexto, né? Foi sexto no Olímpia. Sétimo no Olímpia. Quinto no Raio. E agora... Não, o Corey ficou em sexto. Você não me surpreende, mano. Não, ficou em sétimo. O sexto foi o Cairon. Mas em São Paulo... Acho que... É, foi sexto o Cairon, ele foi sétimo. Não, eu não sei, mas eu... Eu acho o braço muito grande também. Shape... Não, é mais islinho. Não, é mais islinho. Tá dizendo que foi sexto aí? Acho que é, 2023. Ah, é verdade. Eu acho que foi ao contrário. Ele sexto, o Cairon sétimo, é verdade. Aí foi sexto o Olímpia. Aí foi sexto de novo o Arnold de Ohio. Em Ohio. E ganhou o Arnold de Inglaterra. E não é que ele veio... Será que o Arnold vai tirar onda da perna? Mas lá pra ele... Não tá falando no mic, mas... Ridículo isso daí. Mano, eu achei... É, realmente... É um mentinho gostoso. Não entendi. Você viu? É uma felizão. Pô, imagina você pegar na mão do Arnold. Mas eu quero ver, realmente, a explicação do que foi que aconteceu. Mas o Tyler não tá nesse campeonato, né? Não, tá vestido. Ah, o Tyler não tá? Eu achei que tava. Ih, que isso? Ele pegou o microfone mesmo. Foi um... Ele falou, foi um upset. Foi tipo um... O pessoal desapontou. Ninguém esperava. Corpo perfeito. Físico perfeito. Pose perfeita. Ah, não. Estou esperando por isso... Há muitas semanas. Não entendi, porque... Não entendi, porque...